Deus, ele preparou três bênçãos que ele ia fazer através de Abraão e de Isaac. Três bênçãos. Desde antes disso, como não tem muito tempo, vou falar bem simples, mas os industriais devem aprender. O que é a coisa mais lembrada que aconteceu entre Abraão e Isaac? O que foi a coisa que Isaac aconteceu na vida de Isaac e ele nunca esqueceu a vida toda? Isso é muito importante. Todas as pessoas têm uma coisa que não é esquecível. O que é isso depende de como a pessoa vai poder começar. Por exemplo, teve um choque muito grande na vida. Então, isso é um começo muito bom para a vida. Nessa hora, o que é mais importante? Gênesis 22, 1 ou 19, já sabemos disso. Deus, de repente, fala para sacrificar Isaac. Lá no monte de Morias. Não tem motivo. Mas Deus fala, vai e sacrifica. 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 É para matar. Isaac sabia disso. Mas o pai mandou, então não tinha jeito. E o pai, Deus tinha mandado, então não tinha jeito. Ele podia perguntar, por que eu tenho que morrer? Mas só que na nossa vida também, os problemas não têm um motivo. O importante é que ele ia morrer. Mas só que Deus preparou o que? Deus preparou o cordeiro. Nossa palavra o que? Nós estávamos dentro da morte através do pecado original. Mas só que Deus, ele preparou o Cristo. Isaac, ele esqueceu ou não esqueceu? Ele não esqueceu disso. Se você também, no momento que ele vai morrer ou viver, você não vai esquecer. Não sabe nem por que, mas só que ele quase morreu. Mas isso é a humanidade. Por que nós caímos? Porque o povo não sabe mais, é por causa do pecado original. Nessa hora, Deus, ele prepara isso. É uma mensagem muito grande. As pessoas que têm sofrimentos gigantes, não é por causa de que fizer alguma coisa errada. É porque não conhecem a verdade. É por causa do pecado original. Isso quer dizer que o evangelho foi imprimitado, gravado dentro de Isaac. Isso mudou a vida. O que foi imprimido em você, o que é, isso é importantíssimo. Nessa hora, em diante, tem uma coisa que devemos fazer. Quando guardamos a aliança correta, a palavra correta, lá em Salmo 103, fala que Deus envia os anjos. E no 22, fala que quando você entende a vontade de Deus, Deus envia os exércitos de anjos. E quando nós desfrutamos a oração e o culto, o Senhor Deus envia os anjos e os seus exércitos. Se é assim, então, como nós podemos gravar, como nós podemos guardar a aliança correta? Isso é muito importante. Aliança correta. Se nós tivermos a aliança correta, isso vai acontecer. É ou não é? Mas a pergunta é, como vamos guardar a aliança correta? Nós não temos como decorar toda a palavra de Deus. Se eu pegar e perguntar para você qual foi a mensagem da semana passada, você pode não lembrar. Tem pessoa que nem lembra o que comeu de manhã. Isso quer dizer que guardar a palavra é uma coisa difícil. Mas como é que nós podemos guardar a aliança correta e desfrutar isso? Devemos lembrar disso. Disso. Quando você desfruta isso, você vai encontrar que tem o fluir da palavra, a correnteza. Isso é que vamos guardar. A corrente. Como está fluindo a palavra de Deus e aonde eu estou? Isso é importantíssimo. Tem a correnteza, tem o fluir da palavra de Deus para a sua igreja, mas tem pessoa que guarda a palavra que não tem nada a ver com a igreja. Por exemplo. Tem igreja que está agora preparando para construir o templo. Uma igreja dessa, o que eles têm que guardar? É claro que pode ser importante você ajudar as pessoas, é importante você fazer os eventos, mas se você vai fazer eventos, ajudar pessoas nesse horário, não tem nada a ver com a sua igreja. Tem que orar, jejuar agora para a construção do local, mas o povo faz coisas que não tem nada a ver, então não tem nada a ver com o fluir da palavra de Deus para aquela igreja. Quando você encontra esse fluir da palavra de Deus, isso acontece, os anjos, anjos. Se a palavra de Deus não bate comigo, eu tenho que me corrigir, não vou tentar corrigir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está viva, então ela tem uma correnteza, tem um fluir. Isso é o que os sete remanescentes guardaram. É ou não é? Olha, Davi, quando apareceu o Golias, ele tinha isso. O que era isso? Davi, ele entendeu aqui. A resposta de oração também tem um fluir, uma correnteza. Aí dentro, quando nós guardamos, essa aliança acontece, essas coisas, de novo, dos anjos. E o evangelismo também tem um fluir, uma correnteza. Qual é o fluir e correnteza do evangelismo? Por que o Calvário? Por que a Oliveira? Por que o Aposento Alto de Marcos? Ver isso, enxergar isso, é o fluir, a correnteza do evangelismo. Por isso que quando nós vemos em Atos 13, nós vemos que Paulo, ele seguiu aquilo que aconteceu no Aposento Alto de Marcos. 16, 19, tudo, nós podemos ver que ele seguiu isso. 19, 1, 7, também igual. Vocês têm que preparar isso. Aqueles que estão vendo no exterior, pode ser que não entendam o que eu estou falando. Têm dificuldade. Então, abra a Bíblia depois e procura sozinho. 19, 1, 8, 13, 16, 19, Você tem que conferir na Bíblia do Atos 13, 16, 19, o que aconteceu naquele momento. Naquele momento, aconteceu que antes de eles irem, já tinham acontecido as coisas. Se os pastores conseguirem entender isso e aplicar isso na igreja, na igreja vai acontecer avivamento que não tem como parar. Antes de você ir evangelizar, já está acontecendo as obras de Deus. Mas se você perde isso e vai evangelizar, você vai só perder força. Isso quer dizer que você não conhece o fluir, a corrente. Você tem que saber isso e guardar a aliança correta, é ou não é? Olha um ônibus, você pode pegar um ônibus e ele vai andar ou não vai andar. Não pode andar se não tem carro, não tem caminho. Tem pessoa, mas você vai começar a dirigir, você não pode. Da mesma maneira, quando você guarda a aliança corretamente e começa a fazer, isso acontece. Nessa hora, tem três respostas que Deus nos concede. Deus preparou, está escrito preparação, preparar. Isso vem como resposta para mim. Não é somente isso. O futuro é preparado para nós, para vocês. Isso é o que Deus preparou para vocês. O que Deus preparou? Qual é a preparação de Deus? O importante é o que? Gênesis 26, 10 ao 22. Essa é a resposta. A bênção de cem vezes foi dada. Por quê? Porque ele tem que fazer missões. Quando você guarda a aliança correta, Deus dá cem vezes a bênção para você poder fazer missões. Deus já prometeu. Para Abraão, ele ia ser um povo grande. Especialmente. Ele fala, o seu filho, em Gênesis 13, não tinha nem nascido, mas ele fala que a sua descendência seria como a estrela do céu. Ainda não tinha filho. Mas no 15 e 4, ele fala, aquele que nascerá de você, será a sua posteridade, a sua próxima geração. Ele já tinha prometido. E fala, eu vou dar essa aliança para aqueles que nascer de você. E quando nascer, leve para o monte. Quando nasceu, ele levou para esse monte de Morias. Ele fala que ele vai, Deus promete que vai fazer uma grande nação. Depois, ele fala, por quê? Nós não chegamos... Nós não chegamos na parte de cima, nós chegamos na parte de baixo, então tudo dá errado. Deus chama vocês para ser a versão mundial. Por que que leva para um lugar ruim? Vocês são aqueles que vão fazer a expensão mundial, mas por que que a sua igreja tem dificuldade? É a mesma coisa. Você fala, eu tenho convicção de que eu fui chamado para a versão mundial. Por que que minhas indústrias, minhas coisas, dá errado ou errado? É igual. Aqui, Deus grava uma coisa importantíssima em Abraão e Isaac ao mesmo tempo. Porque já estava preparado. Aqui no monte, a aliança que foi dada foi do 13 até o 19, está lá. É uma aliança extraordinária. Uma promessa. Qual que é a promessa maior aqui? Todos os povos serão abençoados através de você. Ele enxergou isso. Porque Deus preparou. Isaac não morreu. E qual que é a resposta que veio depois disso? Gênesis 26, 19 não foi uma coisa qualquer. Olha a bênção que você vai receber, você tem que conferir. No Oriente Médio, a coisa mais importante naquela época era a água. Então é o que? A vida? Mas só que o povo, os inimigos vinham e tiravam o poço, o poço. Então Deus fazia o quê? Deus deu o poço para eles. Isso é a bênção que vocês vão receber. Eu não estou falando do poço, estou falando da bênção do poço na sua vida. É assim que vai acontecer. Pode ser difícil que for quando você guardar a aliança correta, vai começar a ver Deus agir. E mais o quê? Essa autoridade do poço, Deus deu e também Deus deu mais o quê? Deus deu mais e mais para ele. E tudo aquilo que Deus tinha dado para Abraão, ele ficou mais rico e ainda vez mais. Naquela hora, Deus deu a autoridade do poço. O que significa? A autoridade que Deus deu significa assim, todos os problemas e dificuldades que vêm não é para você brigar, é para você usar a sua autoridade. Quem tem bruxas e estupeis deve lembrar. Trabalhar, fazer o que não importa, você tem que procurar, encontrar a sua autoridade. Olha, até os não-crentes fazem isso. Quem teve sucesso faz isso. Você pode estar com um problema agora, não se esforce, procure a autoridade. Encontre. As pessoas tentam se esforçar para que a empresa dê certo, mas não façam isso. Use a sua autoridade que foi dada por Deus. Vocês que são industriais, devem desfrutar isso. O que é difícil agora, não importa, você tem que encontrar a autoridade. Já é uma aliança prometida, já. Você tem que encontrar agora só a correnteza disso e encontrar a autoridade. O que é mais importante do que isso? O futuro. O futuro foi preparado. O que está em 26? 27? É mais grande ainda. Cresceu mais ainda. Ele foi para um outro lugar. Ezequiel. E depois também foi em uma região que se chama... Sina. Eu acho que é isso. E depois também Deus mandou para um outro lugar também. Para Rochobot. E agora aconteceu aqui de novo o problema. Por quê? Por causa do poço. Mas Deus te deu a autoridade do poço. Muitas coisas ruins aconteceram. Mas Deus não queria que você ficasse naquela terra. Deus te levou para uma terra melhor ainda. Isso é a aliança que vocês devem guardar agora. Não se preocupem. Se você não consegue encontrar aquilo que Deus te deu. Ou encontrar a autoridade que Deus te deu. Você vai ter dificuldade. Cada vez que o problema vier. Você tem que ver dessa maneira. O que Deus preparou. Até os não-crentes tentam lutar contra Deus. Vocês são filhos de Deus. Ele sobrou tudo para vocês. Então pode vir dificuldade. Pode vir coisas que você acha que é problema. Mas só que você tem que encontrar a autoridade que Deus te deu. As outras pessoas tentam fazer isso. Aquilo tudo é errado. Mas procure a terra que Deus te deu. Essa é a bênção que vocês devem receber. O que é a conclusão? Por que Deus fala para que nós recebemos a bênção? Para poder evangelizar o mundo. É simples. Deus sabe se você guardou essa aliança ou não. Deus é escrito. As pessoas também vão saber depois. As pessoas vão ver perto ou longe por causa disso. Mas é importante. Satanás também sabe. Em 87, 88, eu comecei aqui, nessa região. Mas não tinha nada preparado. Não tinha como ver nada. Não dava para enxergar nada. Mas uma coisa eu encontrei. Naquela hora eu chamei alguns jovens. Os pastores que são agora, alguns jovens assim. Nós encontramos o que Deus tinha preparado. Eu também estou correndo. Então você também vem e corre atrás. E abriu o Tarapã em 270 e tantos lugares. Eu acho que era 276 ou algo assim. Nessa hora eu escrevi um livro. Era o que? A carta do evangelho. Eu enviava para as pessoas. Porque não tinha membro na igreja. Então, para ter 276, cada pessoa tinha que ir a 10 lugares. Pessoa que também não tem talento para isso. Tinha que ir para o campo também. Igual. Por isso que eu escrevi a carta do evangelho. Temos que guardar isso. No seu trabalho tem a mesma coisa. Deus, ele já preparou. Você só tem que encontrar. Aí como começou a acontecer, avivamento. As igrejas começaram a ficar assustadas. E as igrejas ficaram bravas e que tentaram parar a gente. E o povo do mundo, eles não saem de igrejas estranhas. Mas não tem que se preocupar com essas pessoas. Nós fizemos o movimento da Bíblia. E encontramos a autoridade do poço. Essa autoridade. Todas as pessoas que conseguem vencer através disso. Não tem mais problema nenhum. Pela autoridade. Não perde isso pela autoridade. Não tem que brigar. É só desfrutar dessa autoridade. E ir para a terra. A nossa briga não é briga de... De pessoa, de dominações. É a briga contra Satanás. Contra Gênesis 3. A cultura que Satanás fez. Está agora traduzido em oito, nove línguas no mesmo tempo. E isso está sendo enviado para dez mil, vinte mil lugares por semana. E não vai terminar só ali. Por quê? Porque a nossa batalha espiritual é grande. É maior. Meus irmãos, vocês devem começar aqui. Porque nós devemos guardar aquilo que Deus quer que nós guardamos. É ou não é? Por isso que eu me preocupo muito. O que vocês falam, o que vocês me contam, eu falo, ok, vou orar. Mas o importante é guardar a aliança correta. Se você guardar isso, isso acontece dos anjos, do exército de anjos. É ou não é? Deus é o Deus de resposta. Deus é o Deus de vida. Mas se você não guardar, Deus é uma resposta. Se você guardar, Deus responde. Parece que é um problema. Mas só que você vai encontrar o que Deus preparou. As pessoas vão dar risada daquela coisa que você faz. Mas só que você vai encontrar a autoridade. As pessoas tentam te atrapalhar, tentam te parar. Mas não. Sai desse lugar. Procura um lugar melhor que lá está. Essas três coisas. É o que? É a economia que Deus deu para Abrão e para Isaac. Não tem erro. Remanescente também. Não se preocupe. Procure o que Deus te preparou. Se você orar só um pouquinho, já vai aparecer. Se você estiver dentro do fluir, da corrente, da oração, da palavra de Deus, você vai falar, Deus não responde a uma oração. Também é uma corrente. Deus não respondeu porque tem um motivo. É só começar aí. Veio depois a resposta. Então, comece aí de novo. Se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus e pensar, aonde que tem a ver essa palavra comigo? Isso aí já está começando tudo. Evolução mundial. Os filhos de Jacó tinham doze, mas nenhum deles se batiam, se davam bem. Mas aquele que deu, aquele que entendeu, foi quem foi José. Isso é o quê? Quer dizer que ele estava na corrente da palavra. Então, ele foi escravizado? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque os sete semanescentes já tinham a preparação importante. É muito importante. Importantíssimo. Aqueles que estão no exterior. Vocês ouvem pouca mensagem. Então, é difícil de vocês entenderem. Mas só que ouvem isso bem várias vezes. Várias vezes. É simples. Quando tem problema, quando tem dificuldade, é só você ver aquelas dificuldades com cuidado. Se um estudante não consegue fazer matemática, ele vai jogar fora? Não, ele vai tentar fazer matemática até ele conseguir, não é? Ele vai conseguir. É só você pegar e guardar nisso. Todos os industriais da Coreia e do mundo, que tenha a bênção em nome de Jesus para poder começar um novo começo. Vamos orar. A graça de Jesus Cristo que resolveu todos os problemas, o amor eterno de Deus e o poder do Espírito Santo. que seja sobre todos os industriais que vai começar um novo começo. Sobre todos os líderes de hoje para todos sempre. Esteja sempre junto. Amém.